Alô galera, eu estou aqui na ilha de Santana, esse espaço maravilhoso onde tudo acontece. E agora vai acontecer uma coisa bem interessante, certo? A gente juntou no caldeirão só a galera do hip hop, do free step, da swingueira e vamos conversar com cada um, cada um na sua tribo, pra gente ver como surgiu o free step em Caicó, como surgiu a swingueira e também como surgiu o hip hop. Daqui a pouquinho a gente vai descer, a galera está toda lá embaixo. Daqui a pouquinho a gente vai descer pra conversar com a galera e fazer essa mistureba, essa salada que você só encontra aqui na TV Curtição, no meu programa Agitos com Marquinhos Carreira. A gente conseguiu juntar num só espaço a galera do free step que está botando pra quebrar, a galera do hip hop que é uma apiração total, ainda mais a galera da swingueira na maior quebradeira. Tudo isso num só espaço que você só encontra aqui no meu programa. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com essa turma todinha pra saber que salada é essa que você só encontra no meu programa. E aí galera, beleza? Uou! Estamos aqui comigo e agora eu vou apresentar pra vocês cada grupo. Por exemplo, aqui está a galera da swingueira, né? Galera que bota pra quebrar isso, porque esse menino quebra vocês não têm noção. Conseguimos juntar no mesmo espaço também a galera do hip hop? Galera massa, eles fazem cada loucura, daqui a pouquinho vocês vão ver, chega a dar medo. E também essa galera também que arrebenta, a galera do free step. E a partir de agora você vai começar a ver, você vai conhecer um pouco da história de cada ritmo. Da swingueira, do hip hop e também do free step. Pra saber como foi que cada ritmo chegou aqui em Caicó. Beleza? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, vem dançar. E agora? Vem dançar, vem dançar. 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 Agora vocês vão ter a oportunidade de saber curiosidades de cada ritmo, como surgiu, aonde surgiu, como chegou aqui, e a gente nada melhor do que reunir os melhores dos melhores de cada ritmo nessa hora aqui. Como foi que vocês conheceram e quando vocês conheceram o freestyle? Eu o conheci em 2009, através da internet, no YouTube, e fui passando para os meus amigos, passei para ele, para ele, que já passou para ele, já passou para a galera aqui, e assim foi espalhando. Foi espalhando. Quando foi que vocês perceberam que vocês tinham a capacidade de dançar o freestyle? Acho que depois de um mês, de tentar muito, porque é muito difícil, não é fácil. Não é uma dança que, digamos assim, as pessoas que estamos assistindo agora, possam fazer? Existe algum passo básico para que as pessoas que estão assistindo em casa possam fazer? Pode, tem sim. Qual? Tem esse aqui, assim, ó. É em três, faz três. Um, dois, um chute de lado. Vamos lá, vou tentar fazer com você, tá certo? Tá certo. Cinco, seis, sete, já. Um, dois, três. Eu, particularmente, como eu já sou ultimado com a dança, eu consegui. Mas o que é que você indica para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Por onde começar? Ou se tem um grupo, se vocês são um grupo, que vocês passam essas informações, ensinam para as outras pessoas. Por onde é? Quais informações que vocês passam para as pessoas que querem aprender o freestyle aqui em Caicó? É, tente. Não desista fácil. Porque é difícil. E é melhor você reunir com a galera para aprender, para fazer um workshop. Vocês se encontram aonde? Pode ser, em praça, em locais públicos. Vocês têm um point de dia que vocês se encontram para vocês passarem essas informações? Na casa dos amigos, para botar o som lá no computador mesmo e vai treinando. Há uma competição de freestyle, qual o nome que se dá? Meet Up. Meet Up. Já houve competições aqui em Caicó? Já, algumas. Vocês já participaram de competições? Quem é o melhor de vocês? Aí fica a quesito da galera, porque eu fui o primeiro a trazer. Você está dizendo que você é o melhor? Não, não estou dizendo que eu sou o melhor. Muito obrigado. Eu fui o primeiro a trazer, então eles me consideram o melhor. Que bom. Então, parabéns para vocês. Daqui a pouquinho eu converso e vocês vão dançar o freestyle. Agora eu vou conversar com outra coisa que parece a mesma coisa, mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a galera do Hip Hop. Quando foi que surgiu o Hip Hop aqui em Caicó? Bom, aqui em Caicó, primeiramente quem trouxe o Hip Hop foi o meu grupo, praticamente. A gente já foi em dois grupos. Os chamados do Manic Boys e agora a gente estamos com esse grupo, que é o Impacto de Ruas. Então, faz um ano que a gente vem nessa batalha aí, tentando trazer mais ainda o Hip Hop para Caicó. Surgiu quando esse movimento? Quando foi que vocês tiveram a ideia de juntar uma galera e de se encontrar em um determinado local e começar a trabalhar? Bom, o Impacto de Ruas surgiu foi entre três garotos. Caso eu, o Felipe e o Davi. A gente fez a nossa primeira apresentação, foi dia primeiro de dezembro do ano passado, num evento de moto. E daí, em diante, a gente decidiu achar mais garotos para ensinar até surgir o Impacto de Ruas. Então, quer dizer que você hoje trabalha com um grupo de dança. Isso, com um grupo de dança. Qual a diferença entre o Hip Hop e o Freestep? Bom, eu não sei muito definir a diferença, mas eu acho que o Hip Hop, ele tem mais a base no chão, os Power Móveis. Eu acho que o Freestep não tem essa base no chão. É a base robótica também, o Brake. Essas coisas. Eu estava vendo que você estava ensaiando e eles fazem umas coisas que parecem meio que arriscadas. e como é que vocês treinam, tipo assim, como é que você passa a informação para que um mini, como é teu nome? José. José. Para que José faça um movimento que seja complicado aos olhos das pessoas que não entendem o Hip Hop. Qual é a primeira informação, qual é o primeiro cuidado que você tem quando você vai passar um passo para José nesse caso? O bom seria que a gente, quando começasse o Hip Hop, a gente treinhasse em tatames. No caso, as partes mais perigosas, que são os Power Móveis, que são chamados moinho, pião de cabeça, o flé, a gente treinar no tatame ou então no capim. É difícil você aprender Hip Hop? Bom, eu sou os Power Móveis. Agora as bases mais básicas não é difícil não. Agora eu vou conversar com uma galera completamente diferente, que é a galera da Swingueira. Eu vou conversar com Dayu. Olá Dayu, como vai? Tudo bem? Me diz uma coisa, é difícil dançar Swingueira? Não, 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 sabe muito bem. Quebrada no corpo, jeans, já foi. Vocês se encontram onde? Geralmente nós se encontram na casa do professor Carreira, lá para ensaiar. Eu não tinha pensado nisso. Na verdade é assim, obrigado forever, sempre, alone, sozinho, pode deixar sair, não é dito não. Tá bom? Na verdade é assim, obrigado forever, sempre, alone, sozinho, pode deixar sair, não é dito não. Tá bom? Esses meninos fazem parte de um grupo de dança que eu tenho. E tem algum, sabe Bebeto que tá ali, em off? Aqui ó, pode mostrar Bebeto aqui, do lado de Naldinho que eu vou conversar com ele já já. Bebeto me acompanha, meu bailarino, e na verdade a Swingueira eu acho que bombou mesmo desde 2008. E me diz uma coisa, eu tenho uma curiosidade em relação à Swingueira. Todo mundo pode dançar? Pode. Ou tem um segredo especial, tem um molejo especial para se dançar a Swingueira? Não, não, só tem molejo de coco, quebrada, swingue, é isso. E nas festas de Caicó dá pra se notar que vocês se juntam, que vocês dançam, o que é mais prazeroso pra vocês? Só entrar entre amigos mesmo, a galera, e se aguentar e pronto. Então você agora vai me ensinar, tem uma quebradeira bem danada que vocês fazem, e você me ensina um passo básico, me ensinando e olha lá pra frente, pra que a galera que tá nos assistindo agora também possa fazer isso aí. Vamos lá. 5, 6 e 7. Foi bem? E são doidos dizer que eu não fui? Vocês estão malucos de dizer que eu não fui? Você acabou de curtir, free steps, Swingueira e Hip Hop, tudo isso no seu lugar. Você só encontra aqui comigo no meu programa Agis, na TV, por edição. A gente vai com um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu vou conversar com ele. Canta, encanta Caicó e toda a região. Naldinho, da banda Os Mimodes. Valeu galera, valeu gente. Tchau, fui. Uh, muito legal. Mais horas.